Pessoal, aqui é o seguinte, disputa de terceiro índio e nosso amigo Rafael numa ficha só, tá? Só vamos jogar uma ficha e depois é a final, ok? É numa ficha só, depois já é a final. Oi? Não. Obrigado. Foi o Esquerdinha e o Goianesa, lá de Paraná. Paraná igual. Paraná igual. Paraná igual. Ei, lá tirou foi o 15. Só que agora abriu a gaveta, as bolas ficam as duas juntas. Agora tá uma técnica, mas só que eu... Só que eu não vou parar. Eu nem podia tirar o 15, só tirar o menor. Tirar o menor. Tirar o 11. Aí falou que era o certo, né? Porque o jogo vai acabar abrindo. A gente vai fazer o próximo. A gente vai fazer o segundo. A gente vai fazer o próximo. A gente vai fazer o próximo. E aí, naquele dia, a gente vai fazer o próximo. Obrigado. 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 Deixa eu mostrar o jogo aí para o meu pessoal. Obrigado. Já resolveu. Ele tinha tirado a bola 11. O Ricardo tirou a 11 e a 15. Ele tirou a 15. Aí acabou que era 15 porque não era. E o Bolsonaro vira os vídeos lá. E realmente... Por isso que eu vou estar filmando. Por lá ele tirou a 15. Aí como ele tirou a 15 e jogou a 11. E o 15 não mora mais nada. Ele joga o bolso também. Já aconteceu o bolso. E aí galera. Aí não teve jeito. Vamos para a final. Vamos lá. Vamos lá. Oi pessoal. Agora é o seguinte. Terceiro lugar. O Rafael. Quarto lugar. O nosso amigo índio. Vamos para a final agora. Vamos lá. Vamos lá. Esquerdinha. E Gaianesa. Mata agora. Esquerdinha e Gaianesa. Aqui. Paranaguara. No final do Torreio. Segue o jogo. Vamos lá. Olha o final da hora dos avió feltando wird. Bonitário Muito snel. Não valeu. Começa. Vamos lá. Pessoal, quem quiser acompanhar aqui, ó, isso aqui é a final do torneio, beleza? Olha, mesa aberta, esquerdinha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha Fechou e fechou bem a esquerdinha Goianesa falou que deixou pra dar mais emoção É malandro Desculpa aí, mas agora eu vou ter que bater do e direto Não sei se você não importa não Falei, você fez eu tremer as pernas Agora lascou então Amigo esquerdinha, gente boa demais Fazendo uma resenha aqui com nós Mas o Goianesa falou, mas é por aí Você bateu, primeiro eu vou ser obrigada a bater duas no senhor Merece até ganhar É galera O jogo segue aqui Não está fácil Não está muito fácil É pro meu amigo Goianesa Lá de Paraná e Guara Mas enquanto o juiz não apeta Não acabou o jogo, né? Pegar o esquerdinho Inspirado é complicado E a voz do Ney está indo embora O restinho que sobrou, né? Pessoal, acabar o torneio aqui Já falaram aqui que vai ter algum joguinho aqui Está tendo um jogo de 4 mil reais Aqui do lado Só que eu vou dar prioridade aqui Para o torneio Ok? Depois terminando aqui Eu já passo para lá Está o Luiz Manco de Castilândia Versus Paraíba de Uberlândia 4 mil reais Paraíba está jogando com a mão só Jogando pescando Não, pescando não Segundo com a mão só Está encostando na mesa Difícil eu lembrar em qual pedaço Estou dando um joguinho aqui 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 Olha a preparação. Olha a preparação desse homem, gente. Esquerdinha, bonita de se ver jogar. Realmente joga demais. Até aqui. O que é isso, rapaz? Aí não teve jeito. Esquerdinha, fala as suas palavras aí. Foi campeão, viajou bastante. Representou bem a sinuquinha aí. O que você pode falar desse torneio aqui para toda a galera aqui? Gente, é uma coisa que eu vou falar muito, é uma coisa para vocês. Eu vou só tirar a latinha. Vou falar um negócio para vocês. A de longe já. Todo mundo joga bem, mas eu já falei para todo mundo. Ainda eu tenho as vistas muito ruins. Primeiramente, agradecer a Deus. Deus me ajudou mesmo, se eu for esse tempo. Então, eu tenho que agradecer. Deus chegar nesse ponto do que aconteceu já comigo, chegar até hoje. Então, eu agradeço muito a Deus e agradeço muitas pessoas que estão junto com a gente. A humildade, as crianças. Então, o respeito, o carinho que a gente tem para todo mundo. É uma coisa bonita, mas eu já falei para esses campeões. Se eu treinar todo dia, esses meninos me assustam não. Porque torneio, bateu para esse lado, para o réber sujo, para escapar desse homem aqui, viu? Vai ter que brincar bastante. Porque aqui é esquisito. Mais um abraço para Deus e o mundo aí. Um abraço para todo mundo. Que é meus fãs. Que Deus abençoe a nós, todo mundo. Um abraço para o Mato Grosso. Um abraço para o rapaz aqui do trem. Ney Batista. Porque a gente fica muito mencionado aqui, gente. Estamos diante demais. E meus patrocinadores também, viu? Vamos dar um passinho para o trem aqui. Pessoal, nós temos que falar também do nosso amigo Goianesa aqui, que veio. Falar aqui no canal do meu amigo Mato Grosso também. Nós temos que falar aqui do nosso amigo Goianesa, que veio lá de Paranenguara. Representou a sinuquinha da região. Fez a final com a fera, né? E não teve a felicidade de ser campeão, mas só de estar na final já é campeão. Certo? Dá bastante parabéns também. E você pode falar para nós aqui o que você achou do torneio do nosso amigo Ilka. Ô, Ilka, vem cá. O que é que perde aqui? Entendeu? Eu estive aqui na organização, mas a realização, o dono do evento é o nosso amigo Ilka aqui. Que já agradece a todos por ter vindo, hein, Ilka? E manda um salve aí para a galera. Um abraço para todo mundo. Agradeço quem você tem que ser. E depois nosso amigo vai falar também. Chega mais perto um pouquinho aqui. É isso aí, gente. Obrigado a todo mundo que está assistindo a live do nosso amigo aí, Mato Grosso. Do Ney, do canal Top Sinuca, do Garra na Sinuca, que está aqui dando essa cobertura. O torneio de Cacuja é um torneio tradicional. É um torneio que já é conhecido. Todo mundo que vem gosta. E a gente está tentando cada vez fazer o melhor. Infelizmente, não é que eu estou reclamando, mas achei que ia ter mais jogadores dessa vez. Não vou mentir que, de certa forma, eu fiquei até um pouco decepcionado. Mas a gente tentou fazer o melhor. O jogador que aqui vieram, jogaram bem e fizeram um bom, vamos dizer assim, divertimento para todo mundo que está em casa. Quero agradecer a todos que vieram, a todos que estão assistindo. E é isso aí, gente. Muito obrigado e tranquilo. Estamos juntos. É isso aí, Will, que até a próxima. Meu amigo Goianesa, que vem aqui, mais um esquerdinho aqui. É um homem muito humilde aqui, viu? Esse Goianesa, gente, eu vou contar uma coisa, ele mata as pelotas, tá? Ele tem essa carinha assim, mas mata, viu? Não deu prazo para ele muito também, não, senão era feio. Se o esquerdinho solta ele um pouco... Foi combinado, foi combinado. Eu deixei ele passar, porque senão ia ficar muito feio. É a primeira aparição minha nas redes aí. É, aí, aí. Pode descer, deixa eu tirar uma pedra desse. Não, não deixei passar dessa vez. Mas ano que vem não passa, não. Goianesa, aconteceu o seguinte, você não quis se queimar, né? Não, não quis se queimar, não. Porque senão fica com medo. Você tá vendo, você passou por causa disso. Mas é um menino muito humilde, é um menino muito bom. Ele chegou aqui sendo meu amigo, desde a primeira vez, eu já conheci antes de tal. Lá de Goianesa. Goianesa, sempre foi um menino humilde. É isso aí, galera. O primeiro torneio que eu vim no torneio do Ilcro, aqui, ó. É um cara muito humilde, aqui. É só sucesso, esse foi o primeiro, é o segundo torneio, né? O sexto torneio. O sexto, mas o primeiro que eu vim foi nesse. Eu já tinha vindo aqui, irmão Carlinho, enfinado Carlinho lá. É isso aí. Lá um abraço muito pra eles, lá. Que Deus atém o Carlinho lá, que põe ele em bom lugar lá. E guarda o nosso também, né? Porque um dia a gente vai descer pra lá também. Então, é. É só parabenizar. Então, a primeira vez que eu vim no torneio dele aqui, foi só sucesso. É um cara muito humilde. Eu achei um cara muito humilde, andou muito certo comigo. Então, é só sucesso. O próximo aqui também vai fazer um torneio, você vai fazer um torneio. Sucesso desse torneio. É isso aí. O Tripolim ontem, 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 ontem o Tripolim foi campeão no Bolinho. E hoje a gente fez um torneio de Bolinho mais cedo. O Tripolim foi campeão de novo, né? E o Esquerdinha ficou em segundos. Agora, no oficial, o nosso amigo foi campeão. É só parabéns pros dois aí. E que venham os próximos eventos aí. Parabéns ao meu amigo Mato Grosso aí, Garra da Sinuca. Já deixa o like aí. Gente boa demais. E eu tô na organização, tenho meu canal, mas o Mato Grosso me ajuda muito aí fazendo as filmagens dele e dando uma força pra nós. Parabéns ao Wilker, parabéns a todos que vieram. Agora é entregar o dinheiro. E até a próxima vez aí, galera. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu. E é isso aí. Segue o jogo. Ney Batista tentou passar um pouco das informações. Agora vamos ao pagamento do dinheiro que o pessoal tá querendo. E, galera, quem tá aí até agora comigo aí, muito obrigado. Eu vou tentar olhar a mensagem de vocês agora, se alguém mandou. Tá? Porque realmente é difícil aqui. Vou olhar a mensagem agora. Agora... Obrigado.